Notícia de última hora, saiu os Games with Gold de novembro de 2019. Será que alguma coisa presta? Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Bom, galera, começando esse Rale News, já falando que em breve sai o anúncio do sorteio oficial desse camarada aqui, ó. Esse controle competitivo. E se você quiser participar pra concorrer a esse controle competitivo que vale mais de R$600, clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo. Galera, bora pra notícia e eu pretendo não estender muito não, porque estão no ar os Games with Gold de novembro. Pra vocês terem ideia, eu ia soltar um Rale News agora e já vai deixando o seu like. Esqueci de pedir pra ajudar o canal e pra divulgar esse vídeo. Já ia gravar outro assunto, só que o Major Nelson soltou. E galera, eu vou falar pra vocês, se eu fosse um canal daqueles bem sensacionalistas que falasse mal, detonasse a Microsoft, eu vou contar pra vocês que, na minha humilde opinião, veio um mês bem bosta de Games with Gold. Confere aí a chegada de quais jogos estão anunciados pro mês de novembro. Chegando do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, pra Xbox One Sherlock Holmes, que tava no valor de R$54,99. Particularmente, eu dei uma olhada nos gameplays desse jogo e eu não pagaria esse valor. Já do dia 16 de novembro até o dia 15 de dezembro, chegando The Final Station. Tive a oportunidade de jogar esse jogo e desinstalei. Não gostei mesmo. Pra galera do Xbox Clássico, né, que é da época do Xbox Clássico aí, chegando Star Wars Jedi Starfighter, do dia 1º de novembro até o dia 15 de novembro. Um jogo que tava aí no valor de R$9,99. E pra finalizar, Joyride Turbo. Cara, legalzinho Joyride Turbo, né? Joguei muito no Xbox 360, mas no Xbox Live agora, meus amigos, do dia 16 de novembro até o dia 30 de novembro. Todos esses jogos somados têm um valor de R$89,96, com 2.200 pontos de Game Score. Mas volta pra mim. Péssimo dos péssimos, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Deixa aí o seu comentário falando, Léo, você tá exagerando, ô Léo, realmente tá uma bosta mesmo. Deixa nos comentários aí pra mim, que é muito importante saber a sua opinião, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e assistir o último Halé News que eu soltei no final desse vídeo. Outra coisa, entra agora no Instagram, blog Halé, pra você concorrer a esse camaradinha com anúncio oficial muito em breve. Comenta aí o que vocês acharam, que eu leio todos os comentários. Então, eu já tô misturado, deixa o like, aquele abraço e Deus te abençoe. Valeu!